MÚSICA Boa noite amigos de todo o Brasil, que alegria começarmos ao vivo o Santo Terço, são quase seis em ponto E a gente começa saudando com muito carinho a Dani que está de volta, né Dani? A Dani está conosco, ela está esperando o Rafa e a nossa produtora Dani, bem-vinda de volta ao Santo Terço Nós estamos ao vivo, são 5h57 e ela está aqui conosco no estúdio rezando ao vivo Pegue o seu Terço, em um minutinho a gente já começa, segunda-feira, semana nova, esperança que nasce Vem comigo, eu vou deixar o recado inicial Que nos soam, vamos agora oferecer rosas de amor a Nossa Senhora de Fátima Com o Terço na mão, nós começamos com muita fé, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados Na ressurreição da carne, na vida eterna, amém E agora ao vivo vamos acender a segunda vela da Coroa do Advento Pedindo, vinde Senhor Jesus Acendemos a vela verde, a vela da esperança Cantemos Primeiro mistério gozoso Nós contemplamos a anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria Com a Maria Zeferina, que está na Penha, na Zona Leste Boa noite, Maria Boa noite, Pai Tudo bem? Bem-vinda Que Deus te abençoe, meu amor Amém, Pai Amém, meu anjo Nós vamos rezar agora pelas suas intenções Para quem você quer dedicar o primeiro mistério, meu anjo? Olha, eu vou pela minha família Minha filha, meus netos, meu genro, a minha filha Sim, hein? Sim, hein? Suas filhas Então, vamos sim Eu derro a minha filha Sua filha? Ah, entendi Uma filha Tá certo Meu amor, então vamos começar E claro, eu dedico pelo dom da sua vida Como a principal motivação de a gente rezar juntos nesta tarde abençoada Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Nós pedimos também a intercessão de Santo Ambrósio hoje Santo Ambrósio, rogai por nós Muito obrigado, Maria Um abraço para Penha Morei tantos anos na Penha Segundo o mistério gozoso Nossa Senhora visita Santa Isabel Doce Mãe, visite nossos lares e corações Te pedimos Agora vamos rezar com a Ivaneide Que está em Sorocaba Oi, Ivaneide, boa noite Oi, boa noite, Fabrício Seja bem-vinda Deus te abençoe, Ivaneide Que para quem é que nós vamos rezar este segundo mistério, meu anjo? Eu vou rezar em pensão das minhas filhas Suas filhas? Minha esposa Certo Minha família toda Família, muito bem E para vocês da Rede Vida Você é muito gentil, Ivaneide Olha, e aceite Para o fim dessa epidemia Sim, vamos rezar E aceite as nossas orações também Porque a gente tem um carinho enorme Por cada um que reza por nós Portanto, por você também Obrigada, Padre Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora de nossa morte, amém E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre, amém Oh meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Obrigado a Ivaneide e a família que rezou ao vivo São seis e doze E agora no terceiro mistério gozoso Jesus nasce em Belém Deixa eu ver agora aqui na fichinha Quem está aguardando para rezar ao vivo com a gente Ah, é a Joaquina Ela está no Butantã, na Zona Oeste Joaquina, boa noite Alô, Joaquina Alô Boa noite, meu anjo Boa noite Bem-vinda ao Santo Terço Está me ouvindo direitinho, meu amor? Estou me ouvindo, mais ou menos Mais ou menos Vou tentar falar mais alto Joaquina Para quem você quer rezar, meu anjo? Como? Para quem você quer rezar? Eu quero rezar E agradecer a Deus Sim E na minha vida Sua vida Por ter alcançado 101 anos Com saúde Glória a Deus Eu muito agradeço a Deus Todos os dias Que bênção Que Deus te conserve Nós estamos muito felizes Contentes Brasil 101 anos Rezando conosco Rezando conosco ao vivo 6 e 14 Deus te abençoe Conserve, meu amor Vamos rezar Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era Sim Agora e sempre Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Eu estou muito feliz Emocionado De rezar com você Ao vivo Joaquina Cento e uma vezes Premiado com o dom da vida Deus te concedeu E que conceda Muitos anos de vida Nosso Senhor te abençoe Obrigado pela partilha de fé Quarto mistério gozoso Ao vivo Contemplamos a apresentação De Jesus no templo E agora nós vamos Interagir com alguém Que está pela internet É a Alexandra De Estância Sergipe Deixa eu ver Olha a família dela Que bacana Rezando unida Ao vivo Boa noite Para a família da Alexandra Boa noite Tudo bem com vocês? Tudo bem padre Sua benção Deus abençoe e conserve Cada um de vocês A Alexandra é você Estou muito feliz E o padre? Eu também Que Deus conserve Vocês rezando ao vivo Unidos E para quem é que vocês Vão rezar? Oi padre Para quem vocês vão rezar Alexandra? Então primeiramente Agradecendo a Deus Pelo dom da vida Pelo fim da pandemia Vida e saúde Para mim Para os meus filhos Marido Pais Meus irmãos Toda minha família Amigos e vizinhos Para toda a equipe Da Rede Vida Que são maravilhosos E para o senhor Especialmente Padre Oh meu amor Obrigado A gente reza Por cada um da Rede Vida Também E por vocês Vamos pedir Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Eu quero agradecer Parabenizar a você Alexandra A família toda Que bonito Ver vocês rezando ao vivo Obrigada Eu também E que Deus conserve Vocês assim Um abraço Para cada um de vocês E agora no Quinto Mistério Gozoso Contemplamos A perda e o encontro De Jesus no templo Vamos continuar interagindo Agora pelas intenções Das mídias sociais Lúcia Freitas Que reza pela saúde E recuperação de Mari Elzelina Tavares Livramento a todos nós Da Covid E nós queremos rezar Também por você Que nos segue Fica o nosso convite Em todas as mídias Facebook, Instagram Nossos perfis são Arroba Padre Lúcio Sesquim Arroba Rede Vida Nos comentários Escreva as suas intenções Nós lemos no ar Pelo menos Quatro intenções Por dia Na novena E no Santo Terço Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Santo Ambrósio Rogai por nós E amanhã eu quero Que você reze comigo A novena Maria Passa na frente Dois momentos Nós temos As oito E as dez e cinquenta e cinco Da manhã E agora agradeçamos Nossa Mãe Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos liberais Dignai-vos agora E para sempre Tomar-nos Debaixo De vosso poderoso Amparo E para mais Vos agradecer Vos saudamos Com uma salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida Doçura E esperança Nossa salve A vós Bradamos Degredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo e chorando Neste vale De lágrimas Ei Após Advogada Nossa Esses Vossos olhos Misericordiosos A nós Volvei E depois Deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Amém E por intercessão De Nossa Senhora De Fátima Desça sobre você A água E sua família A bênção De Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Nesse tempo Do advento Faça essa experiência Reze de manhã Pedindo Maria Passa a frente E a tarde O Santo Terço Você vai ver Estar com Nossa Senhora É estar com Jesus Também Ela sempre aponta o caminho Muito obrigado Por rezarmos ao vivo Continue na Rede Vida 25 anos de boa notícia Boa noite amigos Salve Maria